Eu tô no bailão, com o copão cheio na mão Mas nós não derruba não, e as novinha, cheio de ódio no coração Não quer nem saber do ex e bate, pu-pu-pu no chão Não quer nem saber do ex e bate, pu-pu-pu no chão Não quer nem saber do ex e bate, pu-pu-pu no chão Não quer nem saber do ex e bate, pu-pu-pu no chão Não quer nem saber do ex e bate, pu-pu-pu no chão Eu tô no bailão, com o copão cheio na mão Mas nós não derruba não, e as novinha, cheio de ódio no coração Não quer nem saber do ex e bate, pu-pu-pu no chão Não quer nem saber do ex e bate, pu-pu-pu no chão Não quer nem saber do ex e bate, pu-pu-pu no chão Não quer nem saber do ex e bate, pu-pu-pu no chão Não quer nem saber do ex e bate, pu-pu-pu no chão Não quer nem saber do ex e bate, pu-pu-pu no chão